Bom pessoal, estamos de volta e nessa aula a gente vai modelar o rosto da mulher Só que essa imagem não está com uma qualidade legal Então eu vou fazer uma coisa que não é usual Normalmente a gente já faz o modelo com o mesmo desenho de referência Mas eu vou fazer diferente Eu vou fazer diferente justamente porque a qualidade dessa imagem não está boa Vou criar um plano aqui Você está acompanhando desde o começo, você já sabe como se faz isso Então a gente vai modelar o rosto por aqui Vamos lá Eu vou acelerar o vídeo agora Porque é uma aula que a gente já deu É uma aula que a gente já teve Então não precisa mostrar de novo Só para constar As imagens de referência que eu vou usar aqui Estão todas na descrição do vídeo Você pode fazer o download para acompanhar Bom, já colocamos a nossa imagem Só muito cuidado para prestar atenção no desenho Ela vai ficar na proporção certa Mas só encaixa direitinho Se precisar fazer algum ajuste Então temos aqui Agora sim a imagem está legalzinha Dá para a gente trabalhar tranquilo Então vamos começar A gente vai começar com Criando um plano Ok Então Botão direito Convert to Edit table poly E vamos lá Vamos ver as outras visões que agora é importantíssimo isso Tá bom Então eu trago ele para frente Tá vendo ela aqui Então a gente acompanha A forma Dos olhos Tá Ajeita ela aqui Tá legal, tá bonita É isso mesmo A gente tem aqui o nosso Pequeno Plano Tá E daqui Vai sair O rosto dela Vamos lá então Seleciono a Edge Ok Shift Puxa Pronto E vamos acompanhando O desenho dos olhos Aqui a gente dá uma puxadinha também Procura sempre obedecer a topologia Eu já explico para vocês o que é Tá bom Você com certeza Se você já baixou a imagem de referência Você está vendo Que tem Uma imagem meio rapiscada Já já eu explico para você o que é isso Então Shift Puxa Ok Puxa aqui Vamos manter aqui Edge Shift Puxa É sempre esse Esse esquema Tá O que a gente tem que tomar cuidado na modelagem É justamente Você tem que pensar também em 3D Por isso que eu sempre falo Que é legal quando a pessoa A pessoa pega mais fácil essas coisas Quando ela sabe desenhar Porque o desenhista pensa em 3D Né Mas Tudo Pode ser aprendido Tá bom Não significa que se você não desenha Você não vai aprender De forma alguma Assim como você pode aprender Qualquer Coisa Né Até aprender a desenhar também Você pode aprender Se você não sabe É claro que se você sabe É meio caminho andado Né Se você não sabe Também não tem problema nenhum Tudo a gente aprende A gente é capaz de aprender Qualquer coisa Tá bom Então Sempre puxando Acompanhando a topologia Selecionar os edits de novo Shift Puxa pra cá Dá um rotate Pode tanto dar um rotate Como puxar os Os vértices também Tá Acaba que Dando na mesma Tá Eu faço o rotate Porque por algum motivo Eu acho que é mais cômodo Não significa que é o certo O certo Na verdade Não existe certo e errado Existe o adequado E o inadequado Então quando a gente está fazendo Um trabalho desse tipo Tem as formas Que facilitam E tem as que A gente tem que dar mais volta Né Então Você vai descobrir Essas formas Algumas coisas A gente já passa pra vocês É Pela experiência Que Realmente Possa ser melhor Mas de repente Você pode achar Outros caminhos Tá bom Edge de novo Shift Puxa Aqui é onde vai começar A curvatura Do nariz Tá Então Fica bem atento nisso A gente vai começar A parte do nariz Por aqui Tá bom Sempre pensando Nessa Topologia Tá Puxa pra cá Vamos dar uma Ajeitadinha aqui Opa Tem sempre aquela Uma espécie De uma gota Aqui Edge Puxa de novo Edge Puxa de novo Cartex Vamos ajeitando Acompanhando Essa curvatura Edge Puxa de novo Se você não entendeu Alguma coisa Não se preocupa Volta o vídeo Tá E dá uma olhada Lá Porque nessa parte Realmente Você tem que Começar E terminar Certo É importantíssimo Isso Tá Shift Puxa de novo Vértice Ok Edge E agora a gente Liga Esses dois lados Como? A gente vai lá embaixo Bridge Clica aqui Opa Desculpa Eu tenho que selecionar As duas Edges Tá Ctrl Selecionar As duas Edges E aí sim Bridge Ok Aqui Você Escolhe Quantos segmentos Vai ter Nessa ligação No caso Não vai ter nenhum segmento Ok Tá tudo certinho Agora vamos lá Na outra visão E vamos ajustar O nosso Olho Na visão lateral Então você tá vendo aqui A gente tem que puxar Essas partes E ir ajustando De acordo Né Com a topologia Do rosto Então vamos lá Você sabe que o O rosto Ele é meio O olho Ele é meio Côncavo Né Ou seria convexo Depende É questão de ponto de vista Né Mas a gente vai puxando Aqui Essas partes Puxa De novo E aqui Você puxa De novo E vamos encaixando Tudo No seu Devido lugar Tá Então sempre Muita atenção Porque realmente Essa parte É muito delicada Então se repara Que Na frente Dependendo do que você Fizer O desenho Pode dar uma distorcida Tá Então a gente vai procurar Obedecer O desenho Do olho Dela mesmo Tá bom Puxa pela lateral Aqui A gente sabe Que ele vem pra cá A gente sabe Que aqui É um pouquinho Mais pra baixo Que ele vem pra cá E aí Que ele vem pra cá Que ele vem pra cá E sempre corrigindo, procurando observar todas as vistas, principalmente, na verdade, as duas vistas. A frente, e a lateral. Vou dar uma puxadinha aqui. Essa parte aqui mais para trás. E essa parte aqui, ela vai meio que entrando, aqui dá uma rotate, porque o olho é meio caído para frente. Nesse caso aqui, a gente joga essa parte para cá e vamos puxando. Então, como o outro lado, a gente sabe que vai um pouquinho para dentro. Claro, a gente tem que imaginar isso. A gente não consegue ver através de uma pessoa, mas a gente sabe que a forma é essa. Então, a gente tem que sempre usar a imaginação também e observar, observar muito. Esses detalhes são muito importantes e fazem diferença no final. Aqui, a gente joga, ele fica meio reto. Onde vai começar a curvatura do nariz. Onde vai começar a curvatura do nariz. Então, essa parte é bem delicada, a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre observar muito. Começamos a dar forma para o nosso olho. Essa parte aqui parece que está meio pontuda. Vamos ajeitar aqui. Essa parte, olha, um pouquinho para dentro também. Bom, é isso aqui. Ok. Border. Atenção. Seleciono Border. Eu venho aqui, Scale. Shift. Clico. Puxo. Certo? Vertex. Os vértices, né? E aqui, percebe que aqui é a parte do nariz. Que já começa a curvatura bem acentuada do nariz dela, né? Então, a gente pega e já dá uma ajeitada aqui. Porque ele tem que fazer uma curva suave. Não é tão assim também, né? Puxa para cá. E puxa um pouquinho para frente. Certo? E esse aqui também. Puxa um pouquinho para frente. E esse aqui vem para frente também. Né? É onde a gente começa a... Da forma... Olha aqui. A gente começa a dar... Forma... Do nosso olho. Certo? Então, vamos continuar. Novamente... Eu seleciono as bordas. Né? Border. Clico aqui. Border. Scale. Mais uma puxada. Shift. Puxa de novo. E aí a gente ajusta... Novamente. Agora a gente dá mais uma... Puxada aqui. Porque o nariz... Ele é bem acentuado. O nariz dela, né? Puxa essa parte mais para cá. Essa parte... Vem para cá também. Essa parte aqui da bochecha, né? A gente joga mais um pouquinho para frente. Aqui já começa a ir... Mais para trás. Aqui também. Um pouquinho para trás. Joga uma bochecha, né? Tá. Esse vértice a gente joga um pouquinho para frente. Aqui... É... Observação mesmo. Tá bom? Não tem... Não tem uma... Uma fórmula mágica. É observação. É sempre estar conferindo. Tá? Não tem... Um outro jeito. Tá bom? Sempre dá uma conferida. Olha aqui o que está acontecendo. Agora a gente seleciona... O polígono. Ok? Vamos lá. Nós vamos selecionar... Esse aqui. Então... Shift... Clica e arrasta... Clica e arrasta... Vou deixar ele aqui. Clone to object... Não. Clone to element... Ou seja... Ele continua fazendo parte desse todo. Tá? Então... Ok. E aqui a gente vai desenhar os lábios dela. O contorno, né? Dos lábios. Então a gente vem... Traz ele pra cá. Você vê que ela tem o lábio bem acentuado também. Então toma cuidado com isso. E vamos desenhar os lábio bem acentuado. Vem pra cá. Puxa aqui e vamos desenhando. E agora aqui a gente vai fazer a meia volta, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui com o olho. Tá bom? Vai lá. Border. Add next. Shift. Clica e arrasta. E vamos desenhando. Shift. Clica e arrasta. E vamos acompanhando o desenho da boca. Dá um rotate aqui, suave. Shift. Clica e arrasta. Ok? Rotate. Shift. Clica e arrasta. Aqui a gente dá um rotate mais acentuado. Tá? Vamos fazer a volta mesmo. Ok? Vamos ver os vértices. Não se preocupa se tiver que aproximar. Aproxima. Olha direito. Mas não perde o foco. Se preocupa com isso. Não perder o foco. E vamos tentar acompanhar a topologia. A topologia mais legal. Tá bom? Vamos ajustar aqui. Tá? Add. Shift. Clica e arrasta. Vamos fazer essa volta aqui. Rotate. Modelar é isso. Tá, gente? Como eu falei antes. Não existe uma fórmula que há. A não ser que você pegue um modelo pronto. Tem muitos modelos prontos aí até. Pra vender. Na internet. Tá? Agora se você quiser modelar. É... É isso mesmo. Você tiver que modelar. E acostume-se. Porque... Tem coisas que não tem pronto não. Dependendo do que você for fazer. Você tem que fazer. A modelagem. Tanto de uma pessoa. Como... Um animal. Coisa do gênero. Não dá pra pegar talho. Tá? Rotate. Seleciono aqui. Shift. Clica e arrasta. Rotate. Outra coisa. Sempre. É... Se você tá... Você que tá acompanhando desde o começo. Você sabe como ajustar. O Maxpli. Ele tá sempre salvando. O seu trabalho. Você sabe como ajustar o Maxpli. Pra ele tá sempre salvando o seu trabalho. Tá? Não esquece disso. Mas mesmo assim. De vez em quando. Eu salvo. Porque programa 3D. Ele é meio... Sabe? Não dá pra contar muito não. Ele pode dar uma travada. E você perder. Muita coisa. Mas no caso de uma modelagem. Dói no coração. Você perdeu. Pode perder horas de trabalho. Então toma esse cuidado. Tá sempre salvando o seu trabalho. Tá bom? Ok. Tá aqui. Então vamos lá. Mesma coisa. Tá? Border. Aqui eu tenho que ligar essas duas partes agora. CTRL. A outra borda. Vou lá embaixo. Bridge. Aqui. Já liguei. Só que aqui eu vou deixar com mais segmentos. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o suficiente. Ok. Tá? Eu vou... Eu vou continuar aqui. Add. Seleciona essa add. CTRL. Seleciona essa outra add. Vai lá embaixo de novo. Bridge. Ok. Seleciona os vértices. Ver se tá tudo juntinho. Vamos conferir. Clica aqui em Weld. Weld. O que que o Weld faz? Ele... Se tiver dois vértices aqui. Não tem porque, né? Ainda bem que deu certo. Mas às vezes não dá muito certo. Fica meio aberto. Então não pode acontecer. Então o Weld ele... Faz essa junção. Tá bom? Vamos lá de novo. Add. Seleciona essa aqui. E essa aqui. CTRL, né? Seleciona as duas. Vou lá embaixo. Bridge. Ok. Belezinha. Vamos ver como é que tá ficando. Então aqui do lado. Você vê que esse primeiro polígono... Ele ficou longe da boca, né? Então o que que a gente vai fazer? Aqui. 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 Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou usar o Soft Selection. E vou selecionar os vértices dele. Só que o Soft Selection tá afetando uma área muito grande. Eu quero que ele afete uma área menor. Então eu regulo aqui. Tá bom? Que é esse aqui. Ok. É isso que eu quero. Certo? Muito bem. Então eu vou lá. Desseleciono o Soft Selection. Seleciono esse vértice. Puxo pra cá. Sempre confere. Fica de olho nas duas janelas, tá? Sempre. Nunca deixa de fazer isso. Então esse vértice tá certo. Esse aqui. Pra gente dar uma puxadinha nele pra frente. Tá bom? Aqui. É da onde vai sair. Vai começar o nariz dela. Tá bom? Esse aqui fica aqui. Tá tudo bem. Esse aqui. Esse aqui. Que fica. Tá? Vou jogar um pouquinho mais pra cima. E puxar um pouquinho pra frente. Pronto. E no caso aqui. Eu tô dando preferência. Pra referência. Front. Você vê que. Não tá perfeita. Perfeito. O encaixe da imagem. Mas. Tá acompanhando bem. Então eu tô dando preferência. Pra essa. Visão. Front. Tá bom? Puxo aqui também. Esse. Um pouquinho pra frente. Esse aqui também. Um pouquinho pra frente. Tem um aqui que tá meio escondidinho. A gente puxa ele pra cá. Tá? Esse aqui de baixo. Vem pra frente também. Esse aqui vem pra frente. E aí a gente começa a dar. Já chega numa. Numa forma aqui no rosto. Tá bom? Aqui é a parte lateral. Ok. Então vamos ver como é que tá ficando. Olha aqui. Tá ficando assim. Certo? É o rosto dessa nossa menina. Né? Nessa aula a gente já iniciou. Tá? Vamos dar uma pausa. Pra aula não ficar muito grande. E na próxima aula. A gente continua. E. E aí a gente já puxa a bochecha. O nariz. E o resto do rosto. Tá bom? Obrigado por ficar com a gente. Continua com a gente. Porque agora são as partes que vão ficar mais legais. Já já a gente termina as modelagens. E vamos. Pro rig. Vamos colocar. Esqueleto. Vamos fazer animação. Vamos fazer muita coisa ainda. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Curte. É. Dá uma curtida aí. Porque ajuda muito a gente. E. Compartilha. Compartilha. Ajuda a gente a continuar esse projeto até o fim. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.